Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha só, nesse vídeo vou te dar algumas dicas, né, de como carregar a bateria do seu smartphone mais rapidamente, beleza? Então pessoal, antes de darmos continuidade a esse assunto, quero pedir pra você que é novo aí, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos, pois é muito importante e você pode estar ajudando alguém aí que tem esta dificuldade, beleza? Então compartilha e lasque o dedo no joinha, tá ok? Olha só, então agora eu vou aqui te passar algumas dicas, né, pra você carregar a bateria do seu smartphone, de qualquer smartphone, de qualquer fabricante, mas vou usar aqui como referência aqui pra fazer alguns, dar algumas dicas pra vocês, o Redmi 9 da Xiaomi, beleza? Mas vai valer pra qualquer smartphone, olha só, a primeira dica pessoal, é uma dica óbvia, né, que sempre utilize aí o carregador original do smartphone, né pessoal? Até porque ele foi desenvolvido, né, pra atender, né, as especificações do seu aparelho, então é muito importante que você utilize o carregador original do seu smartphone, beleza? Então essa aqui foi a primeira dica, né, utilize sempre o carregador original. E agora pessoal, a segunda dica pessoal, que também é óbvia, que sempre utilize o carregamento via tomada, beleza? Olha só aqui, vou mostrar aqui pra vocês, tirar aqui da caixinha, né pessoal, pra mostrar pra vocês, que fica mais fácil, né? Olha só aqui, tirar aqui, sai daí rapaz, tirar aqui e mostrar pra vocês. Olha só, você sempre, é, utilize o cabo original do seu smartphone, beleza? Com a fonte que vem dentro da caixinha, você vai utilizar dessa maneira e plugar na tomada, essa é a forma mais eficiente de carregar seu smartphone mais rapidamente. Porque quando você pluga somente esse cabo USB no notebook ou em qualquer outra coisa que não seja na fonte, na tomada, ali geralmente só vai sair 0,5A, o que é pouco, né, pra carregar seu smartphone mais rapidamente. Se você conectar desta forma, direto na tomada plugada aqui no smartphone, aí sim a corrente vai ficar em torno de 1 a 2A, o que é essencial pra carregar seu smartphone mais rapidamente. Ou seja, o conector na tomada vai te entregar muito mais eficiência, né, corrente de amperes do que um notebook ou qualquer outra coisa. Então, o recomendável é que você sempre plugue a fonte, né, o carregador na tomada do que você utilizar o carregamento por notebook via cabo USB, beleza? A terceira dica, pessoal, é uma dica também muito simples, muito fácil aí que você pode estar utilizando, que é simplesmente utilizar o carregador original que seja ultra rápido, né, ou quick charge, né, digamos assim. Que no caso aqui, se não me falha a memória, esse carregador aqui do Redmi 9 é de 10W de potência, mas se não me falha a memória, ele suporta até 18W de potência de carregamento. Então, o recomendável que você queira um carregamento mais rápido é que você utilize um carregador, né, que o seu smartphone suporta, né, digamos assim, ele suporta até 18W, então adquira um carregador de 18W de potência. No caso aqui, no caso, esse aqui é 10W, vai demorar um pouco mais pra carregar toda essa bateria de 5.000 e 20.000Ah. Então, recomendo aí que sempre utilize um carregador super rápido até aonde o seu smartphone suporta, tá ok? A outra dica, pessoal, é que você sempre que colocar seu smartphone para carregar, você coloque aí seu smartphone no modo avião. Por que, pessoal? É o seguinte, quando você utiliza aqui seu smartphone no carregador para carregar e o modo avião está, no caso, desativado, né, não está ativado ainda, ali a energia, né, no caso, a rede de dados, né, do seu smartphone como sinal da operadora, Wi-Fi, GPS, sensores do smartphone vão estar funcionando com o carregador ali plugado no smartphone carregando. Ou seja, é, ao mesmo tempo que o seu smartphone vai estar carregando, mas vai também estar desgastando ali, é, ao mesmo tempo, muita energia, né, ou seja, o que pode acabar aí demorando no carregamento da bateria do seu smartphone. Então, a opção é que você ative o modo avião, que todas essas outras funções vão deixar de funcionar e só vai, no caso, aqui, funcionar a tela do smartphone para você ver, mexer alguma coisa aqui. E, no caso, aí, vai ocasionar aqui um carregamento mais rápido, né, porque a rede de dados vai estar desativado, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e também outros sensores aqui do smartphone vão estar deixando de funcionar e aí o carregamento vai ser bem mais rápido, beleza? Só que você também pode, aí, no caso, estar diminuindo o brilho da sua tela, né, além do modo avião, você pode estar diminuindo o brilho da sua tela e também aí, no caso, o nítese de brilho, né, vai diminuir, ocasionando aí, no caso, digamos que, menos uso da bateria do seu smartphone. Então, aconselho muito você fazer essas dicas, né, que estou passando para você, poder aí ter um carregamento mais rápido no seu smartphone, beleza? A próxima dica, pessoal, é a dica de número 5, que você pode estar desligando o seu smartphone. Ué, Marco, mas e aí? Eu quero usar ali enquanto eu carrego... Oh, já é um erro, né, pessoal? Você utilizar o smartphone enquanto está carregando, você está fazendo com que o carregamento fique um pouco mais dentro, porque você vai estar ali exigindo do processador, da tela, de algumas funções, né, funcionando, enquanto carrega pode até mesmo aí dar algum problema na sua bateria. Então, o aconselhável é que você, o hardcore, que você desligue aí o seu smartphone enquanto ele carrega, porque vai estar tudo desligado e somente a bateria recebendo carga aí diretamente da sua tomada, né, do carregador plugado na sua tomada, né? Então, desligue seu smartphone para você ter um carregamento mais eficiente e mais rápido ainda, aproveitando o potencial da fonte de 10 ou 18, de 22, 55 até 120 watts de potência e já temos smartphones aí no mercado que suportam esse carregamento, beleza? Então, desligue seu smartphone e você vai ver a bateria carregar muito mais rápido. Então, essas aqui, pessoal, foram as minhas dicas e eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você já utilizava alguma dessas dicas aqui para você ter um carregamento mais rápido aí da sua bateria do seu smartphone, beleza? E lembrando aí que vale para qualquer smartphone todas essas dicas aqui, tá ok? Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, pessoal!